Pastor, mas será que o inferno existe? Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus se despir da sua glória eterna e se fazer carne e habitar no meio de nós. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido traído por Judas Iscariotes por algumas moedas de prata. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido esbofeteado e cuspiram no seu rosto. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido trocado por um ladrão disse a multidão, solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus levar uma quarentena menos uma, trinta e nove chibatadas, em que o azorrago e o chicote tinha pedaços de chumbo e de ossos que quando cravava nas costas de Jesus, o carrasco puxava e o sangue espirrava, pedaços de carne saiam das costas de Jesus. Jesus sofreu por nós, porque o inferno existia. Se o inferno não existisse, não teriam colocado um manto que doeu o seu corpo quando ali o colocaram. Aquela coroa de espinho trouxe dores inimagináveis no crânio de Jesus. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário ele carregar a cruz até o monte Caveira, até o monte Cogodá. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário permitir que pregassem os pés do meu e do teu Jesus. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário pregar as suas mãos e pendurá-lo na cruz do meu. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido zombrado pelo ladrão que morria ao seu lado. Ele disse, se és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas do outro lado tinha outro ladrão morrendo, replicando, disse, ei, nós estamos aqui porque praticamos crimes. Mas este que morre na cruz do meio, o que ele fez para estar morrendo desse jeito? Aquele que morria ao seu lado disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus mesmo morrendo na cruz, olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o inferno não existisse, Jesus não precisaria ter ficado horas pendurado na cruz. Médicos dissem, os nervos esticaram como a corda de um violino e as dores foram inimagináveis. Na cruz ficou por horas pendurado e teve sede. Quando Jesus teve sede, pegaram aquela esponja e beberam em vinagre e fel. Aquela esponja era usada para limpar a bunda das pessoas. E levaram nos lábios de Jesus. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus passar por isso. Lá naquela cruz, ele ia descendo e morrendo por asfixia respiratória. Mas antes de morrer, ele consegue reunir as suas forças últimas. E ficar de pé naquela cruz. E quando ele fica de pé na cruz, ele olha para o céu e diz, Pai, está consumado. Tetelestoi. No grego, está consumado é tetelestoi. Que traduzido é, estão livres, estão livres, estão livres, estão livres, está livres. Toda a cédula de condenação que havia para mim, para você e para o inferno. Jesus rasgou na cruz. Jesus nos deixou livres da condenação do inferno. Deixou livres-nos da condenação da morte. Que é grande! Que é grande!